E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tu, não me acha em lugar nenhum, yeah, faz tu E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tu, não me acha em lugar nenhum, yeah Tá, sabe o que eu tô em tocante família? Só te abraço que tem no coração, vai família Cara, você me espanta, velho Vamos lá, é 30, 30, 60, certo? Eu não vou arrumar emprego não, cara Tipo assim, ó A pena não foi bom, revela, cê tá ligado que eu te causo danos Até porque o cante vem tipo mutano, vai vendo que aqui eu já sou normal Vim arrancar seu pedaço, por isso que eu rimo como animal Aí, tá tranquilo, o rimo cante constrói, pra te bater aqui no cara do suicide boss Mas tá tranquilo, cê tá ligado, eu vou na minha, vou bater nele e também na boizinha Aí, garota, pode ter certeza que eu faço rima O moleque vem e anima, então já era contra mim, cê não vai poder Nem se arra bem no utilizar o seu poder Então presta atenção que é sem blefe Eu vim aqui pra roubar a cena, então eu sou seu chefe Você é meu chefe, o verso é eminente É que eu não vou te obedecer, porque infelizmente eu sou desobediente Mano, cê sabe que esse é o free Como que é bom me rever se eu nunca nem te vi Porra, não tô entendendo essa fita Cê sabe que agora rimando tá de caô Como que cê julga a história do cara e chama ele de voz Se cê não sabe o texto do que ele passou Porra, cê tá tirando minha caminhada Rimando agora, cês dois daqui não arrumam nada Agora eu vou rimando aqui, é se fudor Cê parece uma menina, no cabelo só falta flor Agora improvisando, meu mano pra dizer Agora nesse o verso aqui, nesse proceder A gente vê hipocrisia nessa frase Diferença de quem é feminista e de quem é feminazi Você já bate a bola e eu não fico curto Eu posso ter cabelo grande e mulher tem cabelo curto Então cê cala a boca, porque você é ridícula Ela perde agora e já vai roer sua cutícula Você não aguenta, o ataque mal é minha artícula Porque você perde uma carta e lhe dedícula Cala sua boca, porque você é ridículo Ele falou que eu sou o suicide boy Só que nesse artifício eu falo pra vocês Que eu garanto que a rua é nóis Mas você fala merda, ficar no mate não é suicide boy É suicide squad, secar a sua boca Você não gosta, você não aguenta aqui nessa proposta Ela falou eu nunca te vi nesse proceder E com essa postura eu nunca te vi na TV Porque você vai continuar no lixo Não chega a fama porque não fez o seu rap com capricho Na hora que a gente percebe isso daí Que no final das contas eu tenho um argumento Falou, bota uma florzinha aí na sua cabeça Em toda direção da web é rosa dos ventos Você fica zoado porque foi amassada E esses dois aqui na minha frente viram piada Sabe por quê? Já não se cale E tem o canto, depois de matar ele Toma um cantinho do vale Você é suicide squad, eu sou footwork squad Bato nesse nerd Mano, cê sabe, agora improvisando Num verso nessa fita que agora eu vou assimilando Você falou que eu sou firminazo e arrumo treta É porque o feminismo não chega pras mina preta Eles não favorecem a gente no improvisado E mano, agora você sabe, né, meu aliado Tipo assim, ó Cê falou que é desobediente, isso eu priorizo Só que na batalha manda quem pode, obedece quem tem juízo Morô? Eu nunca te vi, eu ganhei vinte e umas aldeias E você não tava aqui Então seca a boca, cê tá ligado, eu prossigo Eu vou aqui, bater nesse inimigo Mas antes, presta atenção, não tô por hobby Vou ter que matar aqui a Femi Mazaropi Aê, você tá ligado, como faz? Presta atenção, meu mano, que eu sou capaz Até porque aqui eu sobrevivo Esse é o primeiro MC que eu deixo morto e mando ao vivo Como que cê fala que eu não cometo o suicídio? Cê tá ligado, eu passo isso na frente do vídeo Vamos lá, família, por ordem de rima Barulho para... Vocês vão escolher os dois melhores pra mais um bate-volta Barulho para as rimas do... Cante! Ravena! Barulho para mais um bate-volta Palmas pra Ravena aí, família Vai, vai, vai Vai, vai, vai É só um round, cara É só um round, cara É o round da sua vida E aí, quem começa? Barulho versus Cante Bate-volta tudo dois E aí, quebrada? Joga a mão pro alto aí, porra! É não, pinta aí, mano É, eu tiro a pressa Uou, 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 uou Cês vê como esse MC é fraco e não tá com o sistema Depois que esmaga 100 e no double Só fico atacando a Ravena Num argumenta, não consegue porrar nenhuma Por isso que cê perde e simplesmente se acostuma Cala a boca, garoto, que eu tô elaborando Também te espanquei na última final E eu nem tô reclamando Aê! Cê tá ligado, mano, que o meu verso é impossível Isso é visível Não é visível Porque, afinal das contas, você sabe Seu pensamento não é Sam Mas você foi muito previsível Eu não perdi pro Cante Sim, para os seus fãs Pode pôr em cima da batida Quem perde sempre põe a culpa na torcida Aê! Eu vou te matar Minha mente é Sam Te mato no Sam Andra GTA É claro Nessa levada A culpa é da torcida porque é sua Então ela é organizada Cê viu a diferença? Isso eu já sei Agragano Só Andra Respeita quem vence esse Jay Presta atenção Que eu passo a visão Torcida organizada Eu te estouro no pavilhão Aê! Presta atenção Cê tá de pose Fala de torcida Mas vem pra batalha Só pra ver as meninas De camisa de 12 Ideia errada Mas não importa Porque cê perde a esperança E nessa flipada É pavilhão Porque tá jogando Rojão em criança Nossa! Lógico que não Pode crer Só se a criança for você Aê! Presta atenção Que você é bomba Não é rojão Mas o meu rap Sempre bomba Palmas Tres na batalha Barulho para cima do Bauweb Kante Bauweb Kante Mãos para o Bauweb Vamos lá Vou contar Deixa eu ver no visível Primeiro Mãos para o Kante Tem que contar Vamos contar Mãos do Bauweb Bauweb Vamos contar Quanto que deu pra você? 83 83 83 É 79 Família Bauweb Próxima fase Tomas para o Kante Maricou 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 Um Mãe